Olha o preço alto, me tira, olha o preço baixo, verdade, no arraiá do Lucas tá pipocando de preço baixo, ninguém faz mais barato, corre pra cá. Suco pronto, Lafrute 1 litro, 2,48, arroz brejeiro premium, 5 quilos, 10,48, óleo soja PET 900 ml, 2,47, leite longa vida e talac, 2,99, shampoo seda 350 ml, 3,98. Lucas, é tudo mais barato e ponto final. Os preços aqui do Lucas é de tirar o chapéu.